Aí eu sempre faço a blindagem, a que eu usei na época, acho que eu não tinha, daí eu acabei usando, tem umas pessoas que não gostam né, que é essa blindagem em alumínio, ela conduz bem viu, porque ela não aceita solda né, não aceita solda, mas ela conduz bem e não produz ruído, a ideia é não produzir ruído, mas também dá pra fazer essa blindagem que a gente fez na tua... Douradinha? É, na série comemorativa né, 60 anos, daí eu fiz ela com o cobre, que o cobre deia aceita solda, essa é a principal vantagem, mas os dois são ótimos condutores, e a ideia é conduzir e interligar ele sem produzir ruído, fez isso, tá feito o... O bric, é, fica bom né, o negócio é não fazer barulho, tocou, sai o som do captador, não barulho do ruído, bing, tem voz de bing, né. E é um troço chato. É isso aí, não existe zerar, só eu tenho que ser consciente, captador top de linha, nessa linha pra frente né, dos Fender pra frente, eles produzem menos ruído, agora não adianta você pegar um captador muito tabajar e querer blindar e achar que vai melhorar muito, vai ficar bom... Não faz milagre. É, vai ficar bom um captador assim, vai ficar bom, não sei, mordanca, de margem, o pessoal do Brasil tá fazendo uns captadores bons também, aí a Malagoli tá fazendo agora uns captadores razoáveis, eu nunca testei, nunca usei esses aí, mas os meus amigos do tipo que estão utilizando gostaram bastante do som. Tem um lá que eu ganhei do Counter Music BR, pra tele, gente, testa aí. É, é verdade, esse aí tá lá parado. Ganhei lá no concurso. O Cabreira também, o Cabreira eu já testei, eu gostei do som. É diferente, não adianta... Som de captador é muito complicado, porque tu tem a influência da guitarra, então numa guitarra tu vai tirar um som, bau, é o melhor captador que existe pra aquela guitarra, pra aquela guitarra. Tu vai colocar numa outra guitarra, pode ser que o som não fique bom. Tem a questão da madeira, é muito importante, né? Tu mesmo me comentou da questão da escala e da minha guitarra. A escala em Rosewood, né, que é o nosso jacarandá, ela produz frequências um pouquinho, entre aspas, né, mais graves. E já a escala branca, que é a escala em Maple, né, ou das guitarras brasileiras, o Marfim, ela produz um pouquinho mais de agudo. Mas não é uma coisa que, nossa, que vai mudar tudo. Pode ser que o som do captador faça mais diferença do que o som da escala. Pode ser. As pessoas têm que entender que as madeiras fazem diferença, a captação faz a diferença. A ponte, qualquer uma ponte de verdade, uma ponte ou a original das Fender, ou uma Gotô, ou sei lá, tem outras pontes, né, até superiores. As tarraxas, os trastes, hoje a gente usa trastes de inox, todas essas pequenas coisas somadas fazem o som ficar top. A gente tava conversando com o Fornari aquele dia, lá no show do Zezé, no teatro, e tu viu a guitarra dele, que eu queria mostrar pra nós. Tudo é do melhor. A ponte é uma Gotô, né, top, original, Gotô, Gotô, não Wilkson. Essa é aquela que o Tio fez pra ir lá, né, que é Natan, ele tem guitarras ali. Natan é foda. A captação é Seymour, a captação é muito top. Os trastes, todos inox, escala, é Hollywood daquela, é Jacarandá. O braço é o Maple, ele colocou o World's Eye ainda, que tem aqueles pinguinhos, o olho de peixe, né. Nossa, é um sonho, né, mas é uma soma de coisas. E mais o cara que toca pra caralho. Isso a gente nem comenta, né. É, então não adianta, bah, vou tirar o som igual o do Vini. Pô, cara, vai ter que entender que não é pra qualquer um que vai tirar o som. E o que tem por trás? Bah, o Fornari foi muito gente boa, ele mostrou ainda os timbres pra nós, do set dele, de pedais, e o amp que ele usa. É muita coisa que influencia. Então se tu tem uma guitarra top, coloca uma captação top, pra tirar o som do mesmo que os caras tiram, tu vai ter que ter bom gosto, acima de tudo. E depois, tentar ter um amp bom, tentar ter uma pedaleira que seja legal. Eu não tenho preconceito, o Vini tem um pouco mais de preconceito com guitarras, assim, de marcas de guitarras. Pedal, eu também não tenho preconceito com pedal. Tira som de pedalzinho baratinho, tirando som do caralho. Mas faz muita diferença. Tu vai ligar a tua pedaleira num camper. Pô, o som do camper é uma coisa que vem pronta. E se tu sabe regular, então, não tem nem como comparar com o som que tu vai tirar lá numa GT6 antiga, GT6. Hoje as pedaleiras são todas muito acima, né. Sei lá, vou pegar uma GT10, a GT100. Não sei se tem mais agora, não acompanhei mais. Mas a Line 6, a gente usa a Line 6, né, Vini? Tu, a HD500X, né. Mas aí eu gosto. Pode ter um cara que dizer assim, eu não gosto. E se eu pudesse usar o outro set que a gente tá montando lá, eu falo a gente porque o Vini vai dando todas as minhas coisas. É, daí se o cara for usar o outro set, daí sim a gente usa o Fender Valvulado, né, que é muito massa. É o Hot Hot, né, que é um timbre demais pro nosso som, assim, pra quem gosta de música de baile. Tem o outro lá, tem o JCM2000 lá, o Valvulado, que é muito bom. É o inglês, ele não é fabricado na China, né, ele é antigo. Então, tu pega os pedaizinhos ali, que a gente não começou ainda a usar os pedais muito caros. A gente tá usando os Boss ali, mas alguns são três pedais Boss japonês. E aí tem que ir montando o set, vai montando, vai montando o set. Tem o Cry Baby, que é muito bom ali, originalzão. E o cara vai misturando um monte de coisa, com Gita top, e daí sem uma somzinha. Essa Gita aqui é demais, eu gosto pra caramba. Pode ser que o som dela não seja o melhor do mundo, mas a versatilidade que ela te proporciona... Ah! Não tem, cara, tu faz o que tu quer aqui, tu mistura, tu liga todos eles, os captadores que tu quiser. Quer ligar quatro, tu liga quatro, quer ligar três, tem três... Dá pra fazer dois humbuckers. Dá pra fazer o som que tu quiser. Fazer o review dela, uma hora, mostrando os timbres. É isso que é legal, é isso que é legal dela. É a versatilidade. O timbre eu gosto mais da tua dourada. Na verdade eu gosto mais da minha Fender Vermelha, né, mais de ele. Mas aí são... é gosto. E tem a Gita do Sandro também, que Deus do livro. É, ficou muito legal. Guitarra é isso aí, cara. Já peguei guitarra aqui de todo tipo. Peguei uma Sun outro dia, só que com humbucker. Muito massa. Muito legal. Mas é uma outra característica de guitarra. Até hoje eu não peguei nenhuma Sun três singles, pra ver como é que é. Tipo extrato, assim, pra... É, tradicional. Pra ter uma comparação. Porque o que eu mais trabalho, por conta de aproximação, são as estratos. O pessoal que eu conheço, assim, que quando eu comecei... Eu não divulguei nada do meu trabalho agora. Esse é o primeiro vídeo, assim, que o Vini tá fazendo agora, que... A partir de agora a gente vai começar a divulgar. Eu registrei o nome da Clínica das Cordas, pros trabalhos de manutenção. E ainda não terminei a oficina por toda, por completo. Eu tenho umas coisas que eu tô terminando. Eu sou um pouco detalhista, assim, eu sou um pouco chato. E daí é que tudo implica depois, né? Vai implicando no acabamento, né? A guitarra do França já ficou legal, cara. Ficou muito legal. E tu tem que tentar fazer o mais bem feito possível. Porque depois tu faz um trabalho mal feito, as pessoas vão lembrar só do que tu fez de mal feito. Não do que tu fez de bem feito. E é isso aí. Então tentar fazer sempre o trabalho certinho. Usar equipamento bom, usar peça boa. Ferramenta tem a reviria. É, e o cara sempre precisa mais, né? Vai lançando novos recursos, tu vai fazendo aquisições, vai ampliando, vai melhorando algumas coisas. E é isso aí. Tentar deixar esses negócios das guitarras cada vez mais top. Top. É isso aí. Feito o carreto. Feito o carreto.